Eu gosto muito de falar sobre o Josué, porque eu tenho um amor para o Josué. O Josué é uma pessoa que eu mais admirei. Sabia da injustiça, sabia das nossas mazelas, sabia da fome, como ele sabia da fome. Eu acho que ele foi que disse, existe fome no Brasil. Médico, professor, geógrafo, político, embaixador da ONU. Mas acima de tudo, um homem que lutou contra a fome. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio desta área em que eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra da promissão, que atraía homens vindos de outras áreas de mais fome ainda. Josué de Castro, cidadão do mundo. Aqui, no canal Curta. Tchau. Tchau.